Música Olá, tudo bem? O Esporte Campeão começa mostrando pra você natação. Um festival escolar no CEPA, veja. O Festival Alagoano de Natação Estudantil, organizado pela Federação Aquática do Estado de Alagoas, aconteceu no Parque Aquático do CEPA. A integração das categorias foi assim, de Pré-Mirim até Sênio, com 193 atletas e 45 equipes. Lá, conversamos com a nossa campeã Tainara Lago, nossa menina de ouro. Essa competição eu estou usando só pra baixar meus tempos, porque é a penúltima competição do ano, em piscina curta. A última é o Reinaldo Malta. E até agora eu consegui baixar meus tempos e espero que eu consiga nessas provas agora de tarde. Você vai pra Colômbia, já soube aqui com seu pai. Conta aí como é que foi essa novidade. Rapaz, eu fiquei muito surpresa. Meu sonho era viajar pra fora, pra competir, porque eu gosto muito. E eu espero que lá eu consiga trazer uma medalha, né? Também encontramos o nadador Antônio Henrique, de 13 anos, campeão do Infantil 1. Eu tô achando ela muito boa, até agora eu ganhei dois ouros e ainda eu tenho mais duas paradas pra nadar. Como é que são os seus treinamentos pra chegar aqui e fazer bonito? Sempre pesado, de segunda a sábado, todos os dias. E que venham os próximos festivais. Gente, nós gostaríamos de parabenizar a Tainara Lago, que tem sido um grande destaque na natação, assim como o Antônio. Os dois ganharam medalha de ouro e foram grandes destaque mesmo, viu? Olha, e sem perder tempo ainda no CEPA, nós acompanhamos o monitoramento. Um trabalho de caça-talentos para a seleção brasileira e alagoanos estava neles. Aconteceu em Maceió o monitoramento de talento esportivo, que reuniu 22 atletas de handebol de 15 a 17 anos dos estados de Alagoas, Pernambuco e Paraíba, para um treinamento que consiste em ações táticas, individuais e coletivas, bem como avaliações das condições físicas das atletas. Conversamos com o Danilo Chagas, auxiliar técnico da seleção brasileira Cadete, e ele explicou como funciona. Nós da comissão técnica Cadete Juvenil, a gente tem um programa que segue padrão. Então a gente vem fazendo esse mesmo programa do sul ao norte. É um programa que vem para monitorar o máximo de meninas possível no Brasil, que fazem handebol. Com isso, conseguir visualizar mais meninas que algumas possam chegar à seleção brasileira. O presidente da Federação Alagoana de Handebol acompanhou o monitoramento e falou da importância de ter eventos como esse em Maceió. Muito importante isso para a gente de Alagoas, principalmente, a nível nacional e nordeste. A gente tem um acampamento, a gente tem uma visibilidade dessa, de técnicos no monitoramento da confederação, certo? A atleta alagoana de 17 anos que joga na equipe Carran é destaque no handebol e comenta da sua vivência neste monitoramento. Estou há um ano no monitoramento, desde o Campeonato Brasileiro de Seleção do ano passado. E assim, é uma oportunidade muito boa, tanto para mim quanto para minhas companheiras, quando a gente visa estar em uma seleção principal, talvez no futuro. Então isso daqui é a base de tudo. A gente aprende muito, a gente se desgasta, mas é uma coisa que vale a pena, que os professores são muito qualificados. Então é muito bom para a gente estar aqui. A atleta cearense Lavínia Ferreira integra a equipe do Português de Pernambuco. Ela comenta sobre estar integrando a mesma equipe de monitoramento que suas adversárias de competições. E o quanto essa experiência tem sido enriquecedora para melhorar suas técnicas no handebol. É um sonho realizado estar aqui nesse monitoramento. É uma vivência entre as meninas aqui do Nordeste, mas em trozamento. Muitas de nós já jogamos contra e está aqui treinando. Visão a seleção brasileira, a seleção brasileira cadete, juvenil, junho, adulto, profissional. Estou aqui com o Cristiano Rocha, ele que é técnico da seleção brasileira de handebol. E está aqui em Maceió acompanhando o monitoramento das meninas. Me diz aí, Cristiano, o que é que você tem percebido dessas meninas que incluem alagoanas, pernambucanas e paraibanas nesse monitoramento? É, esse é um programa muito importante para o desenvolvimento do handebol brasileiro. Nós estamos fazendo em todas as regiões do país. E agora estamos aqui em Maceió monitorando as jogadoras da região. E é muito importante, tanto para a confederação, para controlar e monitorar os novos talentos, como para as jogadoras terem oportunidade de treinar dentro de um padrão. Todas as jogadoras dessa categoria no Brasil estão sendo direcionadas. E eu, como treinador da seleção principal, estou aqui para poder tentar cada vez mais estimular as jogadoras, a tentar seguir essa trilha aí de trabalho dentro do handebol e conseguir orientar também os treinadores que estão monitorando das categorias menores o trabalho que deve ser feito. Danilo, um grande abraço. Parabéns, assim como o Cristiano, representando a Confederação Brasileira de Handebol. E dar os parabéns ao André Figueiredo, nosso presidente. Parabéns pelo trabalho, olha. E nós temos títulos conquistados em Sergipe. A equipe feminina 3x3 fez bonito. Veja. Ao meu lado está aqui Márcio Salles, técnico da equipe delmirense. Márcio, conta coisa para a gente. Como é que foi essa experiência lá em Aracaju, cara? Rapaz, foi incrível, né? Porque a gente representa a Lagoas. No alto nível que está hoje o basquete 3x3, né? É um dos esportes que mais cresce no mundo. E hoje em dia a gente sabe que a dificuldade da gente como equipe, né? A gente pegando clubes grandes lá, que a gente pegou Vitória da Bahia, pegou equipes muito grandes, Bahia. E simplesmente é muito difícil você conseguir um resultado desse, levar três equipes, três equipes para a final, né? É muito difícil mesmo. O 3x3 é uma modalidade nova aqui no estado, né? Mas já vem sendo avançada aqui no Brasil. Algumas meninas não conhecem muitas regras. A gente treinou, estudou, viu os adversários que ia enfrentar lá. Foi muito tranquilo. A competição, no decorrer da competição, foi incrível, né? A desenvoltura das meninas, da gente. Saímos daqui com foco e, através desse foco, o objetivo que a gente queria alcançar, a gente tem aquele frio na barriga, aquela ansiedade. O sentimento é de dever cumprido, né? Desde quando a gente recebeu o convite para poder jogar lá. E é muito bom ser campeã representando o nosso estado. Eu tinha tempo que a gente não participava de campeonato brasileiro de seleções e a sensação é que a gente foi cumprido mesmo, porque o nosso objetivo era esse, ir para a etapa nacional e conseguimos. Márcio Salles, parabéns, grande técnico da equipe. Abadé é a nossa campeã, viu? Agora vamos ao intervalo comercial e nós voltamos já. Não saia daí! MÚSICA